a mata lei de mata lei de mata lei de do sul mata lei de pelo sul vai preencher anda david anda david o da ceminha da ceminha da ceminha todo mundo da ceminha assim a que deve ter uma testemunha até assim em cima até dessa matéria fazer na cabeça para pensar a mamãe que porra vai dar ceminha mano porra quando você está me escutando não valeu o sistema não mano mano escutando